E por falar em conflito, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ele se manifestou neste sábado sobre o motim armado do grupo de mercenários Wagner contra a Rússia. Em sua opinião, a fraqueza da Rússia é óbvia. Zelensky disse também, e vou abrir aspas, quanto mais Moscou mantiver suas tropas e mercenários na Ucrânia, mais caos vai atrair para casa. Eu fecho aspas para a fala de Volodymyr Zelensky. A organização paramilitar que esteve ao lado de Putin na invasão à Ucrânia assumiu o controle de instalações militares russas após a troca de acusações com o governo. Segundo a imprensa da Europa, as forças do grupo Wagner se deslocaram em direção a Moscou, mas algumas horas depois foram orientadas a recuar. Em discurso, o presidente Vladimir Putin classificou a rebelião do grupo Wagner como uma facada nas costas e prometeu punir quem trair as forças armadas do país. E neste sábado, um avião presidencial russo deixou Moscou, mas o governo negou que Putin estivesse na aeronave. Para trazer mais informações, eu recebo aqui no estúdio do Fast News, Marcelo Favalli, editor de internacional do grupo Jovem Pan, a quem eu agradeço demais pela participação. Favalli, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde a você. Quais são as atualizações em relação a essa notícia que estampa as capas de todos os portais de notícias do mundo? Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aí por todas as nossas plataformas. A atualização mais importante do momento é que o grupo Wagner, liderado então por Yexene Prigozim, disse que está recuando. O próprio líder dos mercenários fez uma declaração conjunta junto com o governo de Belarus, dizendo que os mercenários, os paramilitares, esses membros deste exército particular, estão retomando as suas bases e que, a princípio, não existe mais essa movimentação em direção à capital Moscou. Agora a gente traz um outro componente, que é Alexander Lukashenko, o presidente de Belarus, que passou a ter aí um protagonismo nisso que foi uma desescalada da tensão. entre o grupo Wagner, que é formado então por mercenários, como queiram chamar, ou militares particulares russos, contra o próprio governo russo. Alexander Lukashenko, que é presidente de Belarus. Belarus é um país que faz uma tríplice fronteira entre Belarus, Ucrânia e a Rússia. É um elemento fundamental na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Bom, o Lukashenko entrou aí no circuito, falou com o grupo Wagner e eles concordaram em duas coisas. Primeiro, desmobilizar esses mercenários que diziam estar indo em direção à capital Moscou e prometeu, inclusive, até salvaguardá-los, ou seja, recebê-los como refugiados, se for o caso, no território de Belarus, caso venha a haver algum tipo de retaliação por parte dos russos. É claro que ainda nós estamos no calor do momento, é muito precoce, é muito prematuro dizermos qual vai ser o desenrolar de tudo isso, mas, pelo menos, uma aparente tensão tem sido aí desescalada, diminuída. A tensão na capital Moscou é tão grande que o prefeito de Moscou oficialmente foi a público, neste sábado, dizer para as pessoas não saírem às ruas de Moscou e foi declarado, inclusive, feriado na segunda-feira, para diminuir uma movimentação natural na capital, na maior cidade da Rússia, no começo da semana, temendo, então, um princípio de confronto ou um levante popular contra as tropas russas. A capital Moscou, ela terminou a noite de sexta e amanheceu na manhã deste sábado com uma cena muito incomum, até para os padrões da Rússia, que é um país que está em guerra há mais de um ano com a vizinha Ucrânia, que são tanques de guerra, tropas, caminhões de combate, cercando prédios públicos, ali os cartões postais da capital russa. Isso porque, então, desde ontem, desde sexta-feira, trabalhava-se com essa ameaça desses mercenários marcharem contra Moscou. É bom dizer que o grupo Wagner está mobilizado agora numa cidade chamada Rostov-on-Dob, cerca de uns 400 quilômetros longe, pouco mais de 400 quilômetros da capital Moscou. Uma eventual mobilização, uma eventual marcha desses soldados contra a capital russa levaria cerca de cinco horas. Poderia ser contida pelas tropas russas no meio do caminho. Mas aí nós teríamos um confronto com contornos de uma guerra civil, algo que a Rússia não vê desde 1917 na Revolução Russa. Então, o Vladimir Putin, presidente da Rússia, chegou a vir a público também na madrugada de sexta para sábado, por meio de um pronunciamento em rádio e televisão, dizendo o seguinte, estamos lidando com uma traição, apunhalados pelas costas com aqueles que lutaram junto com os nossos homens, e claro que ele se referia ao exército russo, nas frentes de batalha, nos combates, nas trincheiras, e agora estão se rebelando, estão nos traindo, e eu não vou lidar com esta traição, e vou, abre aspas, esmagar os traidores, fecha aspas. Diante dessa declaração do Vladimir Putin, de um trabalho diplomático do aliado do Putin, o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, a gente tem uma aparente diminuição da tensão. Mas ainda estamos na primeira metade do sábado. Resta saber como é que vai ser o resto do dia neste sábado, os desdobramentos no domingo, para no começo da semana, quando é feriado, imposto aí em Moscou, Daniel, a gente saber se esse clima de tensão diminuiu mesmo, ou se é um pano quente colocado agora, para esperarmos uma nova escalada aí de tensão. Pois é, Marcelo Favalli, a gente vai trazer, inclusive, mais análises e informações aqui nesta edição do Fast News, teremos uma entrevista especial, mas só para fechar, Favalli, essa sua intervenção, muito importante, inclusive, já estão claros quais teriam sido os ingredientes que motivaram esse motim por parte do Wagner Group, que até então era aliado de Putin, né? Pois é. Eu queria explicar uma coisa. Quando você tem um exército que é pago para defender interesses daquele que pagar, você tem um componente comercial aí no meio, que pode ser mudado de acordo quando mudam valores, quando mudam promessas de apoio que não são cumpridas, ou quando entra um terceiro elemento aí no meio, que talvez dê mais dinheiro para esse grupo particular mudar de lado. A gente ainda não sabe se esses dois componentes, pagamentos, foram suspensos, ou um terceiro elemento prometeu mais dinheiro para os mercenários, está na balança. O que a gente sabe é que o pregozinho, que é esse que aparece nas imagens, tem usado a internet, tem usado as mídias sociais para, há mais de um mês, declarar muita insatisfação contra o Kremlin. Eu quero deixar um parênteses aqui muito claro. O pregozinho, então o líder dos mercenários, jamais fez críticas diretas a Vladimir Putin. Ele sempre reclama do Ministério da Defesa e da chefia das tropas russas, a quem ele diz que foi abandonado. Por quê? O Kremlin, então o corpo administrativo da Rússia, prometia ao grupo Wagner, quando eles se embrenharam em situações mais perigosas, na guerra da Ucrânia, a suprimentos, equipamentos, tropas de apoio, e segundo o pregozinho, fez declarações na internet, públicas, estão publicadas ainda para todo mundo ver, ele diz que essas promessas não foram cumpridas. No último mês, no último mês e meio, a gente acompanha, ou acompanhamos mais de perto, a chamada Batalha de Bakhmut. Bakhmut é uma cidade pequena, no noroeste da Ucrânia, não é muito importante economicamente falando, mas é estrategicamente para esse roteiro de guerra. Bakhmut era ponto de ligação de outros pontos, então, importantes para um avanço das tropas russas. O grupo Wagner foi destacado para tomar Bakhmut e abrir caminho para o avanço, então, das tropas oficiais da Rússia. Pregozinho disse que foi abandonado, teve muitas baixas, porque não recebeu o apoio que havia sido prometido, pelo chefe do exército russo e pelo Ministério da Defesa. Então, ele passa a criticar essas duas forças de Moscou, mais especificamente. Quando ele se sentiu completamente abandonado, ele mudou, então, o discurso, subiu ainda mais o tom, dizendo que iria a Moscou tentar resolver o problema com as próprias mãos. O Kremlin, o presidente Vladimir Putin, entendeu isso como um levante, uma traição e uma ameaça feita com aqueles que são russos e que ganharam muito dinheiro vindo do governo russo. Então, esse é o grande componente, um suposto abandono, uma suposta perda de tropas, tropas que depois não serão indenizadas, porque elas não fazem parte, então, do corpo oficial do exército russo. Então, este é o principal ingrediente. Agora, tem muitas páginas por trás dessa história, Daniel. A gente está falando de dois ex-aliados que se conhecem há muito tempo, Putin e Pregozin. Eles cresceram politicamente praticamente juntos, ali nos corredores de Moscou, são conterrâneos, nasceram os dois em Leningrado, depois da queda da União Soviética, passou a se chamar São Petersburgo. Então, eles têm uma história bastante antiga. E agora, estão trabalhando em caminhos opostos. A ameaça, então, foi respondida por Putin com vou esmagar os traidores. Entre aspas, estou parafraseando exatamente a frase de Vladimir Putin. Ele recuou, mas ainda deve ter muita água para passar debaixo dessa ponte. Que seja eterno, enquanto dure esse amor, ou enquanto durar o contrato comercial. Vamos ver como é que vai ficar esse divórcio. Exatamente. Marcelo Favalli, seguimos em contato. Daqui a pouco, mais atualizações em relação a essa tensão na Rússia. Até já, Favalli. Até já.